Boa tarde Martino, então é coordenador da Unidade de Saúde Familiar da Baixa e diz que quer, no fundo, aproximar os médicos dos utentes, quer tornar os cuidados primários num serviço de confiança. Como é que se atinge um objetivo deste? Não é nada simples, não sei. Uma coisa que nós fizemos, que tentámos, por exemplo, para tentar quebrar esta relação que existe, que havia, de uma relação paternalista entre o médico e o utente, uma coisa que fizemos foi inautorizar a bata, por exemplo, durante as consultas. Esse aqui é um truque que, se calhar, sobretudo quando conheces um utente, desde o início as pessoas deram conta que havia alguma coisa diferente em relação ao que estavam acostumados. Principalmente, não estou a dizer que seria uma solução para toda a gente, mas para nós que tínhamos que criar a relação terapêutica com os utentes, se calhar naquela fase foi um sinal que as pessoas, se calhar, utilizaram. Depois o resto tem muito a ver com a maneira, com a atitude que tu tens com as pessoas. E, por exemplo, com o fato de que nós trabalhamos com a população migrante, só o fato de nós falarmos inglês e de mostrar abertura sobre a cultura deles, que é muito diferente do que a nossa, trabalhamos com o pessoal da Bangladesh, do Nepal, da Índia, da China, só o fato de que tu mostres abertura sobre a cultura deles e estás pronto a gerir as diferenças que existem, se calhar ajuda a criar esta relação. E esta tentativa de melhorar a qualidade dos cuidados primários também, também se pode manifestar, no fundo, na alteração do sistema das consultas, não é? Trocar o sistema das consultas abertas pela marcação de consultas no próprio dia, não é? Sim, uma coisa que nós fizemos foi, foi um bocadinho, tentar de quebrar a regra que existia, que as pessoas tinham que ir lá às 8 da manhã a fazer a fila para ter as consultas do dia. E isso foi feito tentando dividir as consultas que antes, imaginem, era duas horas, um bloco de horas de consultas do dia, tentámos distribuir durante das 8 às 20 de uma maneira faseada e as pessoas deram conta aos poucos que eles podiam vir à unidade quando era melhor para elas e quase sempre conseguimos dar resposta aos pedidos. Por isso, uma coisa tão simples quanto isso foi suficiente para, por exemplo, a segurança dar conta que estavam acostumados a ter uma fila de dezenas de pessoas às 8 da manhã e quando começámos a fazer isso, depois de 15 dias, um mês, as pessoas já não iam lá às 6, às 7, mas sabia que podia vir à tarde que tinha a consulta na mesma. Um tópico também de especial relevância é o facto de a Direção-Geral da Saúde estar a querer criar consultas piloto de prescrição e aconselhamento de atividade física. Enquanto o médico, acha-se executível? Então, a ver, não sei se a gente vai conseguir fazer uma coisa tão organizada quanto isto, eu acho que o que mais interessa não é, claro que temos que ter alguma necessidade de fisiologia, de como é que o corpo funciona e o que é adequado para cada casa, para cada pessoa, mas mais do que isso, acho que o importante é saber negociar com os utentes qual é o plano que a gente vai ter, por isso não é, acho que o que eu vejo que o problema não é, as pessoas não é que não saibam o que é que tem que fazer, é mais perceber quanto é que é importante a mudança e fazer o clique para conseguir mudar. Por isso, uma coisa que eu costumo fazer é, como prescrevo, posso prescrever uma aspirina um paracetamol, também costumo negociar com os utentes o plano que vamos ter, em termos de exercício físico, por exemplo, em termos de alimentação, chegamos ao nosso compromisso e depois costumo imprimir uma receita com a escrita exatamente o que a gente combinou, que pode ser andar meia hora ou pode ser comer chocolate somente ao domingo, pronto, uma coisa que eu quero. E o fato de imprimir uma receita, dizer isso, as pessoas também começam a dar mais importância a este fato, começam a dar mais importância e perceber qual é que é o impacto na saúde, que pode ser uma medida não farmacológica, mudar uma coisa simples no nosso dia a dia e muitas vezes é mais importante que tomar o complemento para o colesterol. E o fato de ter no frigorífico uma receita do governo de Portugal, do Ministro da Saúde, de dizer, andar meia hora ou beber um litro e meio de líquidos por dia, uma coisa está simples quanto isto, acho que pode ter impacto na mudança. Para terminar, esta é uma entrevista feita para o coletivo Zebra. O coletivo Zebra promove precisamente o andar. Vê no andar, no caminhar um bom remédio, digamos assim? Claro, claro. É um bom remédio para as pessoas saudáveis, é um bom remédio para as pessoas obesas, é um bom remédio para as pessoas deprimidas e claro que é uma coisa super simples. Com todos os benefícios psicofisiológicos, não é? Está mais que demonstrado, por exemplo, que para depressar o exercício físico tem um impacto brutal na melhoria da saúde das pessoas, por isso é uma coisa que temos que incentivar. Cada um no seu papel, claro que se calhar é ainda mais importante do ponto de vista macro, quem está a trabalhar por decisões lá em cima, do governo, o que for, para conseguir criar a estrutura e sensibilizar nesse sentido, mas nós também temos responsabilidade dos nossos utentes, nós temos uma unidade de 15 mil pessoas, claro que eu tenho a responsabilidade em tentar incentivar isso na minha população. Obrigado.